Olha, atenção para essa história que eu te conto agora, viu? Um homem está tentando se aposentar há oito anos e simplesmente não consegue. Isso porque o seu Jorge Teófilo descobriu que, para a Previdência, ele morreu há muito tempo. Bom dia, seu Jorge. E o senhor está vivo? Se me beliscar, eu vou gritar. Minha pergunta para o seu Jorge até soa como brincadeira, mas ele tem em mãos uma certidão de óbito. Lá em Silvânia, porque eu estudei no colégio lá, no Convento Padre, e lá pegaram o meu registro, aposentaram uma pessoa no meu nome. E me deu o atestado de óbito. A pessoa morreu, aí veio o atestado de óbito. Mas foi só em 2016 que o seu Jorge descobriu que já estava aposentado. Ele foi em uma agência do INSS com os documentos para dar a entrada na aposentadoria. Mas chegando lá, foi informado de que um homem morador da cidade de Silvânia, em Goiás, já recebia o benefício. Para piorar ainda mais a situação, o tempo foi passando. E em 2020, olha só, o homem morreu. Foi aí que chegou a certidão de óbito para o seu Jorge. Agora, o seu Jorge quer mesmo é receber o pagamento da aposentadoria. Porque está faltando coisa dentro da minha casa. Por causa disso. Porque a reciclagem é o mínimo. Aí eu tenho gás com gasolina e esses trens e tudo aí. Seu Jorge procurou a justiça. E no dia 15 de maio de 2024, conseguiu tirar uma nova certidão de nascimento. A ação da defesoria foi de fundamental importância para ajudar o idoso a provar que efetivamente está vivo. E a garantir que ele dê continuidade ao processo de recebimento de sua aposentadoria. Por meio de nota, o INSS informou que o erro do cartório foi corrigido após decisão judicial. E que o seu Jorge precisa solicitar a reativação do benefício. E eu não estou dando conta mais de trabalhar, não. Quer dizer, eu vou ser um brasileiro morto aí. Não posso. Eu preciso do dinheiro que é para manter minha casa. Tristeza, né? Trabalha uma vida inteira e quando espera que vai conseguir se aposentar, vem e acaba enfrentando o reflexo da burocracia, o reflexo da falta de investimentos e de falta de estrutura para conseguir, de fato, provar que ele está vivo.